Música Com a filha de João, Antônio ia se casar A vela dela fugiu com a noiva Na hora de subir por falta Ai, que susto! Ai, para! Queimei tudo no pé da fogueira, não Queimou? Nem a segunda gente foi namorada pra mim Nem Santo Antônio, passei na fogueira e queimei tudo no meu pé Queimou o pé, hein? É, e tô sendo namorado, pior que o pior nada Para aí, assim, passar Ai, que susto! Para, para! É a hora que foi voar Você vai me enforcar pra cabeça, para! Ai, que susto! Ai, que susto! Tive uma ideia Eu vou ligar para o Rodrigo Faro, o melhor apresentador da televisão, vai jogar uma namorada pra mim Esse é o programa que ajuda a namorada Eu queria arrumar uma namorada pra você, tem que arrumar um pra mim também, mas eu quero um Espera, se der... Olhos verdes Tem que ter trinta e dois anos Tem que ser mineiro de Cabo Verde Tem que ter ganhado na Mega Sena sozinho Espera, se der certo pra mim, se o Rodrigo Faro, a janjala namorada pra mim Tá Eu vou ligar pra ele, aí não acerta para o melhor do que E aí, só vou... Tá, vou ficar tampado Antônio fugiu da igreja Mas na hora de se casar Alô? 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 Rodrigo Faro? Alô? Rodrigo Faro? Rodrigo Faro? Alô? Rodrigo! 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 Não, nem se dona, nem se adantou Ninguém já 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 namorada pra mim, Rodrigo! Eu também quero casar, Rodrigo! Aí, caiu a ligação Ele falou que vai arrumar Senta aí Vai, vai, vai Senta aí Senta aí Você viu essa história que tá falando aqui no Jornal do Sertaneiro? O Jornal do Sertaneiro tem tanta coisa bonita aí Eu chego até babar Tem a coluna aqui do Talentos Eternos do... Como é que é o nome dele? Esse aí é o Jaime É o Jaime Palinha É, Palinha Ah, a Maria José saiu aqui na capa do jornal É, minha mãe tá aqui Ah, que bonita É Aí, aqui é o Guinaldo de Timóteo É É É É Escuta Ontem um rapaz falou Que ia levar nós lá no Silvio Santos Mas nós vamos fazer o que no Silvio Santos? Aí eu vou no Rodrigo Fargo Primeiro eu vou lá arranjar o namorado Ah, é? É Eu quero fazer lá a praça é nossa Se o Silvio Santos Eu quero fazer a praça é nossa Eu quero estar sentado na praça arrumando um namorado Ah, eu também quero Quer? Namorada, eu quero o namorado Eu quero o namorado É, eu quero Você também não quer o namorado? Não! Ai, credo em cruz O namorado? Ai, credo Eu quero o namorado Aí você consegue entrar na televisão se você arrumar o namorado Não! Eu quero o namorado Eu prefiro, eu prefiro Então vai só eu pra televisão Então pode ir Não importa Vai É Escuta Você sabe quem tá fazendo aniversário? Quem? Hoje Você não adivinha Ah, quem é? O cara do Jandar, compositor Ah, o Jandar? É Ele gravou aquela música assim Ele gravou aquela música assim É Com os fios dele do cavalinho também Viola que traz no peito minha casal E aquela dos cavalos Viola que traz poesia no meu violão Agora ele gravou com os fios dele É a moda do cavalinho Do cavalinho Como é que fala do cavalinho? Cavalinho Cavalinho vai pulando aí E aí vai É bonita Você sabe bem a letra da música Ah, mas eu sei que é do cavalinho Ó, ó, ó Também tem 18 Hoje também tá fazendo aniversário O Teodoro da Drupa Teodoro Sampaio Ele canta aquela moda assim É muita Ele tem muita demais Vestido de seda No meu ano Ninguém metade também Deixou Não vou dar ninguém Dia 19 Sabe quem faz aniversário? É dia 19 Ah, você não vai adivinhar Dia 19 É dia 19 Diz ao dia Amanhã Amanhã vai fazer O meu frango O frango esfopado Ah, nós vamos pegar avião Nós vamos pegar avião Nós vamos pegar avião Sabe agora a morte? Eu sei que tá sabendo Salvatore Salvatore Filoca Filoca Você sabe quem faz aniversário? Você sabe quem faz aniversário? O Zé Rico da Drupa Olha o Zé Rico Ah, só você que fala Só você que fala Não deixa eu falar Eu posso falar Dia 24 Agora de junho Quem faz aniversário? Eu não sei É São João Batista Ah, é verdade É São João Batista É São João Batista Casou com a noiva Santo Antônio A noiva fugiu do altar A noiva fugiu do altar É A noiva fugiu do noivo E o noivo ficou Ficou lá Ficou que nem eu Tiozinho E eu vou falar o outro aniversário Fala, fala Dia 29 É o dia de São Pedro Ah, São Pedro É mesmo São Pedro São Pedro, São Paulo, São João Batista Amém Ah, Jesus Amém Ah Fala o outro aniversário Ah, eu tenho rei Mas não vai falar Ah, fala Não, você quer namorar com ele Eu não quero Tem chuva Ah, eu quero namorar com ele Ah, aquele homem Que é desse tamanho Sérgio Reis Eu quero falar do Sérgio Reis Eu quero Fala, fala, fala Ai, meu Deus do céu Nem mais Pois é Fala então o aniversário do dia 23 Fala aí Dia 23? É Fala você Sérgio Reis É Parabéns Pra você Fala o nome do outro aniversário Do dia 23 Mas dá canto pra todo mundo junto Quem é? É O Gaúcho da Fronteira Música O Gaúcho da Fronteira não morreu? Não Aquele foi o Edson Gaúcho É Aê 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 Você sabe que o dia que é amanhã é? Dia dezenove? Dia dezenove? É dia de aniversário da Filmoplaque de novo? Também! De novo? É o dia do cinema brasileiro! Ah, do cinema! Ah, eu queria fazer um filme! E por falar em filme, o filme... Escuta! Quem tá lá fazendo filme? Ah, tem muito, muito, muito! Aí! Ah, fala o nome deles! O filme Tijuca e Yamazaki! Ah, sabe disso? Não é da Mazé não, Yamazaki! Ah, sabe quem também tá lá? Quem tá? Lincoln They assume Curucu kumakata Haka alacatiko mukka Alacataka kikookumukuk Exo zantằto toku Alacatica kuu Tamaela de rapadura Mas esse, ele também é cultura Que não é isso aqui? Que ré! Para lá! Alô galera, alô amigos da NGT Aqui é o João Neto Alô galera, aqui é o Frederico Nós também estamos aqui ligadinhos no Jornal Sertanejo Na TV Um abraço, um abraço